Ele é um cachorrinho curto ou é um cachorro comprido? Como que eu vou avaliar essa questão da altura do cachorro? Primeiro, base da pata. Eu vou medir da base da pata até o ponto aqui da cernelha. Ou então você pode calcular o dorso. Por que a gente fala mais para você calcular o ponto da cernelha, que é esse ossinho aqui de trás? Ele fica bem na ponta da escápula, aqui em cima. Por que calcular a cernelha? Porque tem muito cachorro que tem o dorso mais caído, porque ele é um pouquinho gordinho. Tem cachorro que tem essa traseira mais elevada por conta da angulação dos ossos aqui de trás, do hílio com fêmur. Então essas coisas interferem bastante no cachorro. Então a gente acaba indo mais com relação aqui à cernelha. Então vamos medir da base da pata a cernelha. E aí, para esse cachorro ser considerado curto, eu teria que ter a mesma medida que eu tenho aqui, eu teria que ter aqui, em relação ao comprimento. E não é o que acontece. Aqui eu tenho, vamos dizer aqui, um palmo e meio, e de comprimento eu tenho dois palmos. E aí, vamos ver o que acontece.